O segundo equipamento já está drenando 7 milhões de litros de água por hora. De acordo com o DEMAI, o objetivo é que os equipamentos esgotem um volume de água suficiente para permitir o acesso à casa de bombas número 9, infraestrutura responsável pela drenagem de boa parte do bairro Sarandi, que segue alagado e com mais de 20 mil pessoas desabrigadas. As duas bombas flutuantes foram cedidas pela Companhia de Saneamento Paulista, a Sabesp. Outras duas bombas, iguais a essas, serão instaladas exatamente aqui nesse ponto. De acordo com o engenheiro do DEMAI, elas já estão a caminho do Rio Grande do Sul, vindas de São Paulo. A ideia é fazer a instalação do outro lado da casa de bombas, justamente para dar mais vazão. A previsão é de que elas sejam instaladas até o próximo fim de semana. A água retirada é lançada para uma parte do DIC, no Sarandi, e para a várzea do rio Gravataí, que deságua no Guaíba. Ao todo serão instaladas nove bombas flutuantes na região, e mais oito bombas em canoas e uma em Novo Hamburgo. A Companhia de Energia de Minas Gerais também presta apoio com geradores para manter os equipamentos ligados o dia inteiro.